O grupo que mora nos grandes centros, São Paulo, né, Brasília, Rio de Janeiro, né, que pode ser que você caia em um lugar meio desconfortável, talvez você tenha que fazer um deslocamento grande realmente, porque as cidades são enormes. Tirando essas pessoas, o resto é muito tranquilo, porque o resto do Brasil todo você vai fazer em uma escola mais próxima aí da sua casa. A pergunta que todo mundo que fez a inscrição do Enseja está se fazendo é onde, qual o endereço que eu vou realizar a minha prova? Calma, meu filho, que eu vou te explicar nesse vídeo como você vai ver o seu endereço, será que já saiu o endereço do local de prova? Essas são as coisas mais, a pergunta mais frequente, né, que são aquilo que a gente fala que são os dados, né, as informações mais concretas. Então a primeira coisa era a inscrição, todo mundo começa o ano perguntando de inscrição, inscrição, inscrição. Acabou a inscrição, o cara quer saber o local de prova, local de prova, local de prova, depois é o horário da prova, depois é o resultado, 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 resultado. Como se o conteúdo, a estratégia, o plano já tivesse tudo resolvido, né? Então a primeira coisa é o seguinte, o local de prova, esqueça o local de prova agora. Ninguém sabe o local de prova e o local de prova só vai sair no mês de agosto. Então não fique preocupado com isso, vai ser um colégio na cidade que você selecionou na hora da sua inscrição. Tirando aí o grupo que mora nos grandes centros, São Paulo, né, Brasília, Rio de Janeiro, né, que pode ser que você caia em um lugar meio desconfortável, talvez você tenha que fazer um deslocamento grande realmente, porque as cidades são enormes. Tirando essas pessoas, o resto é muito tranquilo, porque o resto do Brasil todo, você vai fazer em uma escola mais próxima aí da sua casa. Show? Então a primeira coisa é isso. Professor, como que eu vejo o meu local de prova? Você vai ver o seu local de prova só no mês de agosto e lá na página do participante. Você vai voltar lá naquela página que você fez a sua inscrição em Seja Nacional, vai clicar lá na página do participante, vai fazer o seu login no GOV.br e vai ver o seu local de prova. Eu sei que essa é uma informação que todo mundo gostaria de ter, mas é uma informação... Não precisa gaguejar, né, professor? Mas é uma informação que agora ela é irrelevante, não importa muito, tá? O mais importante agora é você ter um plano de estudo. É você ter segurança, tá? Pra que você vá no dia da prova e saiba o que fazer pra que você saia de lá com o diploma de ensino médio na sua mão, sendo aprovado no Enseja. Então esquece de ficar acessando, ficar perguntando, ficar indo atrás dessa informação. Essa informação não será divulgada agora, só umas três semanas antes da prova. Que aliás, né, que dia que é a prova, já sabe ou não? Quem sabe coloca nos comentários aqui o dia da prova. Não sabe, pelo amor, né? Escreva no papel, cole nessa geladeira aí, filha. Dia 25 de agosto. Domingão, dia 25 de agosto. Provinha de manhã das 9h às 13h, a 1h da tarde. Provinha na parte da tarde das 3h30 às 8h30 da noite. Show? Duas provinhas de manhã, duas provinhas à tarde, ó. Diploma do ensino médio embaixo do braço. E vamos para a próxima conquista aí na sua vida com esse diploma nas mãos. Conte aqui com a gente, deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho